Eram quatro horas da madrugada de domingo quando as câmeras de segurança registraram um carro escuro parando do outro lado da rua. Um homem desceu correndo, atravessou o canteiro central da avenida e apressado foi na direção do restaurante. Usando camisa de um time de futebol, bermuda e chinelos, ele se aproximou das portas e começou a pichar. Aparentando ter cerca de 30 anos de idade, o homem agiu rápido. Em pouco tempo, ele pichou várias portas de metal. Após pichar as portas, ele se afastou, ficou na calçada meio que admirando a sujeira deixada no comércio. Em seguida, ele correu e atravessou a avenida. Do outro lado da avenida, ele caminhou pela calçada, parou próximo ao muro e começou a pichar o portão. Tranquilamente, ele deu a volta e entrou no veículo. Sem nenhuma preocupação, o pichador foi embora, deixando para trás muita sujeira. Quando chegou para trabalhar, no início da manhã, o dono do restaurante deu de cara com as portas pichadas. Quando eu olhei, eu assustei e falei, gente, mas como é que pode um trem desse? E a noite, quando a gente fechou, a gente fecha elas 21 horas. Aí, não amou as portas. Aí, quando cheguei, que eu cheguei 4h30, mais ou menos, né? Aí, estavam as portas todas pichadas. Aí, deu uma raiva na gente, fica revoltado, né? Deu a pessoa vir, der pedraça o patrimônio, né? O restaurante fica na Avenida São Luís, uma das principais do Residencial Canadá, próximo ao Anel Viário, na região sudoeste da capital. Nas portas do restaurante, ficaram as marcas feitas pelo pichador. Um monte de símbolos e letras que somente eles conseguem entender a mensagem. É como se fosse uma demarcação de território ou invasão do espaço de outros pichadores. Há 15 anos, esse delegado se dedica a estudar o significado dessas mensagens. O número de pichadores em Goiânia é assustador. Já identificamos aproximadamente 500 pichadores que integram 87 galeras e, por sua vez, pertence a 4 grandes grupos. Por exemplo, PR, Peças Raras, A, Anarquista, DN, Diversão Noturna e também N, que é de Neuróticos. Eles picham nos monumentos tombados, no patrimônio público, nas residências particulares, nos edifícios, nas fachadas dos comércios, nos portões. O símbolo da galera ou o seu apelido na galera a qual pertence. E a ousadia dos pichadores não tem limites. Esse flagrante foi registrado no Jardim América, em Goiânia. As câmeras de segurança registraram o motociclista chegando no local e indo direto para o muro. Veja que ele carrega uma bolsa, dessas utilizadas para fazer a entrega de comida por aplicativo. Ele pichou o muro, subiu na moto e foi embora. O delegado, Lusiano de Carvalho, pede a ajuda da população para denunciar os pichadores, para que eles possam ser punidos. Faça a denúncia, leve aí imagens, vídeos e, principalmente, fotos dos locais pichados. A pena para esses casos de pichação é até um ano de detenção e, também, em muitos casos, existe a associação criminosa, cuja pena de reclusão de até três anos. Além da esfera administrativa, que a multa é de mil a cinquenta mil reais. Para os donos dos imóveis pichados, ficam a revolta e os prejuízos, já que eles precisam investir para apagar as marcas deixadas pelos vândalos. Vou pintar agora, porque isso aí deixa a gente muito revoltado, chateado, né, Lóris? E agora você pretende colocar mais câmera? O que você pretende fazer aí? É, na verdade, eu vou colocar mais câmeras também, pegando, assim, um ângulo melhor na frente, do lado de fora, né? As câmeras de segurança foram instaladas há poucos meses pelo empresário, que também é dono da panificadora que funciona ao lado do restaurante. Aliás, as câmeras foram instaladas porque, há pouco tempo, pichadores teriam sujado as portas da panificadora. Apesar do momento difícil enfrentado pelo comércio por causa da pandemia, o empresário promete investir em mais câmeras de segurança, inclusive com melhor qualidade, para tentar inibir a ação dos pichadores. Segundo o empresário, o homem que foi flagrado agora, pichando a porta do restaurante, pode ser o mesmo que, há cerca de seis meses, teria pichado a porta da panificadora. Mas a polícia acredita que as pichações no restaurante e na panificadora do Residencial Canadá não foram feitas pelo mesmo vândalo, já que os símbolos e formatos dos desenhos são diferentes. No ano passado, a Delegacia Estadual do Meio Ambiente realizou uma operação denominada Goiânia Limpa, em que identificou os dez maiores pichadores da capital. Segundo o delegado Luziano de Carvalho, a maioria dos pichadores é menor de idade. Vários adultos também foram identificados. Alguns são recordistas em pichações. 85% dos pichadores eram menores de idade. E agora, identificamos três dos maiores pichadores nos últimos tempos em Goiânia, responsáveis por 2 mil pontos pichados, que têm mais de 30 anos de idade. Inclusive, profissional liberal bem-sucedido. São pichadores que moram na periferia, mas também no centro, em condomínios luxuosos. A ousadia dos pichadores é tanta que vários condomínios e até empresas colocam placas como essa, em que prometem doar cestas básicas para instituições de caridade, se o muro não for pichado. Nesse condomínio, no Jardim Goiás, o pichador, além de não colaborar com a campanha, ainda deixou uma provocação. O dono do restaurante e da panificadora do Residencial Canadá, apesar da revolta, se prepara agora para, mais uma vez, pintar as portas onde os vândalos deixaram suas marcas. A gente, para chegar aqui onde chegou, foi muita luta, muito trabalho, sacrifício. A gente gera vários empregos, pagos impostos rigorosamente em dias. E uma pessoa dessa vir e depredar o patrimônio da gente, né? Porque isso é muito ruim, a sensação é muito ruim, né, Lóvis? A gente, para chegar aqui onde os vândalos deixaram suas marcas.